O Bitcoin segura nos US$19.500 e já voltou para a faixa dos US$20.300. Ao contrário de ontem, que eu estava interessado em shortar, hoje eu já estou mais cauteloso e vou mostrar para vocês aqui porquê no vídeo de hoje. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e também participe do grupo Telegram. Link aqui abaixo. Inclusive, ontem a gente fez um chat bem bacana de voz com várias pessoas no grupo trocando ideias sobre mercado. Encorajo muito vocês a fazerem isso aí, mesmo que às vezes não estou ali no grupo, podendo participar. É muito legal ver a opinião de todo mundo que estão achando no mercado. Então, galera, o que está acontecendo no Bitcoin aqui? Vídeo super rápido de update para vocês. Inclusive, em 20 minutos eu tenho que fazer uma reuniãozinha. Olha só, o Bitcoin está com esses candles diários aqui, bem interessantes, mostrando uma certa indecisão aqui nessa região. E quando eu baixar o tempo gráfico, vocês vão ver por que está nessa indecisão, que é bem parecido com o que está acontecendo com o índice do dólar também. Então, eu acho interessante essa faixa que é esse pequeno, o índice do dólar está, e também o Bitcoin. Vou comentar para vocês aqui a minha opinião olhando só gráfico. Não vou discutir outras coisas aí sobre o que o Fed pode fazer. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Talvez amanhã eu faça um vídeo sobre isso. Então, galera, esse esquema do diário mostra aqui uma certa indecisão. Então, quando a gente vê isso aqui em tempos gráficos menores, geralmente é um potencial ponto de reversão também. Então, a gente pode ter aqui, sim, o Bitcoin dando uma revertida e voltar a testar essa faixa aqui dos R$21.500. Eu vou mostrar para você por que aí, quando a gente descer o tempo gráfico daqui a pouquinho. Então, essa região que o Bitcoin testou aqui, que ele está segurando a faixa de R$19.500, por que o Bitcoin não está conseguindo cair mais do que isso. Ele testou duas vezes já. Galera, essa região de R$19.500 é o topo lá de dezembro de 2017. Então, no último ciclo, a gente teve esse topo nessa região. E o Bitcoin está retestando aqui agora. Diferente dessa faixa aqui que a gente acabou rompendo, forte para baixo, aqui foi um forte momento de capitulação. A gente tem muitos tops sendo acionados. Isso aqui acaba levando o preço a dar uma derrapada grande. É como o mercado funciona. Aqui o pessoal já está mais cauteloso. O pessoal está mais cauteloso aqui, por isso é difícil o preço dar essa derrapada grande, como a gente viu aqui nessas regiões. Aqui ninguém estava esperando por algo. Ninguém estava esperando o Bitcoin R$17.600, tirando o professor Edgar, que estava lá, fez sua análise e acertou exatamente o ponto. Então, galera, aqui o Bitcoin está indeciso nessa faixa aqui. Isso aqui me deixa um pouco mais bullish. Não quer dizer que eu estou bullish agora, que o Bitcoin vai para a lua. Não é isso. Nesse momento, olhando esses candles aqui, eu já fico mais bullish olhando isso que está acontecendo. Então, galera, vou baixar o tempo gráfico daqui a pouco. Bom, R$19.500 eu falei para vocês porquê. E por que essa região dos R$20.300 a gente está com dificuldade? Por dois motivos. A gente tem essa faixa aqui dos R$20.500, onde o Bitcoin está tendo resistência. Ele bate ali e não consegue subir. É o R$6.800 aqui dessa Fibonacci, dessa subidinha aqui. R$17.600 até o topo lá nos R$25.300. A gente tem aqui o R$6.800, essa região que o Bitcoin não está conseguindo ficar acima. Então, baixando o tempo gráfico aqui, a gente pode ver também. Aqui vou botar uma hora. A gente está nessa cunhazinha e o Bitcoin está testando de novo aqui agora, ligando os topos dessa cunha. Topos aqui que o Bitcoin encostou. A gente tem essa LTB aqui e o Bitcoin está testando de novo essa região. Ontem aqui eu falei para vocês que eu estava interessado em shortar. Inclusive, essa cunha estava desenhada mais para baixo um pouquinho. Hoje, pessoal, já fico aqui um pouco com o pé atrás para buscar a superação de short, porque isso aqui está mostrando para mim que está bem parecido com um conezinho também de reversão. Você sabe que a gente tem alguns padrões de reversão, de tendência, e esse aqui está formando um conezinho também para mim que me deixa um pouco mais aí. Será que o Bitcoin vai realmente testar essa LTB aqui de baixo, testar os R$19.000? Eu comentei ontem para vocês no Telegram que eu estava com ordens, estou com ordens posicionadas até essa região dos R$19.400 para baixo e o Bitcoin de novo não foi pegar as minhas ordens. Então, será que o Bitcoin vai testar de novo isso aqui, pessoal? Essa é a pergunta aqui agora. Ou ele vai romper aqui agora e voltar a buscar essa região dos R$21.500? Então, o que a gente tem que olhar aqui agora? Olha só, na minha opinião, a gente poderia formar aqui nessa faixa do preço um fundinho duplo, é o que está aqui agora parecendo querer acontecer. Algo bem parecido que está acontecendo na SP500 também, se vocês olharem o gráfico ali da SP500. Então, o que acontece? Se a gente romper essa região dos R$20.500 e ficar acima, galera, a gente tem grande chance de buscar o alvo desse fundo duplo, que seria mais ou menos isso aqui. É essa projeção que levaria o Bitcoin para a faixa dos R$21.500. Então, tome cuidado na região dos R$21.500. Se a gente romper e montar um suporte, a gente pode buscar a casa dos R$21.500. Então, aqui nessa região, até o sentimento de uma melhorada que agora a gente pode ver as sardinhas começando a vender aqui, o long chart hoje está caindo, com o pinterest subindo devagarzinho aqui. Então, o pessoal está acreditando que o mercado vai cair. E esses candles aqui começam a mostrar um potencial reversão. Eu não vou, nesse momento aqui, aqui nessa região, não estou querendo buscar a operação aqui. Estou aguardando uma confirmação. Mas estou com ordem, assim, aqui de venda nessa região aqui, pessoal. A gente pode dar uma explodida aqui para cima, e ter resistência. Então, estou com umas ordemzinhas de venda aqui também. Acabei de colocar aqui, inclusive, na Prime SBT, essas ordemzinhas aqui para poder vender nessa região. E vou avaliar à medida que o preço for chegar ali. Tá, galera? Então, basicamente, aqui agora, o Bitcoin, estou vendo, é isso. Estou esperando o mercado ter uma reação. Se a gente conseguir romper aqui, montar um suporte, eu posso cancelar essas ordens de vendas aqui e tentar inverter a mão, galera. E se buscar essa região R$19.000 aqui, testar essa LTB, embaixo, eu vou estar interessado em fazer compras para o Bitcoin. Compras aqui. Inclusive, fechar o meu short, que estou com o short ainda aberto, desde essa região aqui. Na verdade, o meu stop está aqui na região dos R$22.000. Inclusive, pessoal, minha recomendação é, quem está vendido no Bitcoin e quer ficar um pouco mais tranquilo, porque vai que isso aqui explode para cima, vai que explode aí, dá uma reviravolta. A minha recomendação é valiar de colocar um stop aí nessas regiões e dos R$22.000, R$22.300, talvez R$22.200, porque se a gente conseguir romper, ficar acima dessa região aqui dos R$22.200, mais ou menos, aqui, galera, de R$22.000 já seria ok, mas eu gosto de botar uma margenzinha um pouco maior, porque daí a gente vai estar voltando para dentro desse canal, e a gente pode buscar, inclusive, o alvo dessa cunha que está no topo aqui na região dos R$25.000, e nesse caso, galera, a gente está fazendo fundo duplo para o Bitcoin, um fundo duplo para o Bitcoin bem interessante nessas regiões aqui que a gente está acompanhando. A gente pode sim formar um fundo duplo aí, como a gente viu em outros bear markets, esse fundo duplo aqui, e o preço voltar a subir. Então tem que ter um stop também de compra, quem está vendido. Galera, eu acho bem arriscado ficar aí achando que o Bitcoin vai lá para os R$14, só acreditando só para um lado, você não pode olhar para um lado, se você está vendido, tem que ter uma operação também, tem que ter um momento que você tem que aceitar a perda aí, de não ter comprado nessas regiões e recomprar nessas regiões dos R$22 para cima. Então essa aqui é o que eu estou vendo aqui agora para o Bitcoin, basicamente isso. Só comentando para vocês aqui também rapidamente, galera, aqui no High Block, olha só, o Bitcoin foi bem testar aqui essas regiões dos R$19.500, ele acabou não fechando esse pool aqui, mas eu considero como uma região que o preço foi atraído aqui, ele acabou segurando nesses últimos pools de liquidação aqui, mas não chegou a bater exatamente no pool de liquidação que estava montado. Lembrando que isso aqui é uma faixa que o High Block ele puxa aqui fazendo o estudo, que é uma faixa que o preço pode vir buscar. Ele não beltou exatamente, mas bem interessante aqui como alvos aqui para a gente poder, quando está shortando, buscar alvos aí para o Bitcoin. Então galera, vamos só passar rapidamente para vocês aqui sobre os pools de liquidação aqui só para fechar o vídeo, eu quero fazer um vídeo mais curto hoje. Aqui no 12 horas a gente pode ver, fazendo zoom aqui em 12 horas a gente tem liquidações aqui, a gente pode ver que a região dos R$20.500 está amarelinho, o Bitcoin pode dar uma beliscada nessa região que continua caindo, esse é um ponto importante e aqui de novo R$19.475, desculpa, R$9.500, de novo a gente tem pool de liquidação também aqui dos longs. Então o short está bem curto aqui em 12 horas e os longs estão lá na região dos R$19.500, o pessoal com certeza está botando seus stops ali abaixo dos R$19.500 e o preço pode dar aquela surpreendida ali para pegar os stops da galera também. Olhando aqui os 7 dias, vamos dar um zoom também aqui nos 7 dias para ver o que acontecendo, a gente pode ver que essa região aí dos R$21.900, o preço pode ter o interesse de voltar a testar lá para pegar o stop da galera. Onde estão os stops do pessoal? Está todo mundo stopando lá nos R$22.000, então vale a pena de quanto que está entrando de dinheiro nessa região, o mercado pode ser traído para buscar essa liquidez nos R$22.000. Então, na minha opinião, o pool de se tem que botar um pouco mais acima dos R$22.300, ali R$400, porque ele pode vir lá bater, pegar o stop da galera e devolver com tudo. Galera, o mercado funciona assim. E aqui, a região dos R$19.400, aqui a gente tem bastante aqui nos 7 dias também, mas me parece que até a região dos R$22.000, R$21.900, já tem bastante ali, mais que a região dos R$19.400. Então, aqui nos 7 dias e para fechar aqui no mês, no mês aqui a gente pode ver, galera, só que o mês é complicado, a gente não sabe se aqui está aberto ainda, é a região dos R$19.300, que o Bitcoin ainda não buscou. Enfim, como é um mês aqui, isso aqui vale menos, na minha opinião, está valendo menos, mas eu estou com ordens posicionadas nessa região de R$19.300 para baixo, até a região dos R$17.000, pessoal, estou com ordem posicionada comprando Bitcoin no spot, mas eu acredito que vou fechar totalmente o meu short se o Bitcoin buscar essa região dos R$19.000 ou vou ser estopado nesse short se a gente romper a região dos R$22.000. Beleza, galera? Então, basicamente, é isso aí. Não se esqueça, se você tem a experiência também com o Mercado Futuros, aproveita a promoção da PrimesBT, cria sua conta na PrimesBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, você pode ganhar até R$7.000 de margem adicional gratuita, vale a pena você conhecer a corretora e qualquer novidade eu volto para vocês aí, só um ponto final aqui para fechar o vídeo, que eu acho que quem ficou aí vale a pena, vai receber esse prêmio aí, a gente vai ficar até o final do vídeo, esse mesmo ponto de reversão que a gente está vendo aqui para o Bitcoin, que mostra esse conezinho, a gente está tendo também para o índice do dólar, olha só, o índice do dólar aqui no topo está formando um cone nesse topo, galera, isso aqui é um padrão de reversão também, tem que ficar atento, eu já comentei para vocês também sobre essas divergências no RSI que está acontecendo para o índice do dólar, então tome cuidado aí, quem está vendido tem que ter um plano também, tem que ter um plano para os vendidos, tem que ter um plano para o comprado, não dá para ficar simplesmente esperando só o pior ou só o melhor, tem que ter um plano para os dois cenários, é assim que eu faço, gosto de fazer os meus trades aqui. Beleza, galera, esse P500 aqui está em uma região meio que um pouquinho complicada, não vou comentar muito o P500, qualquer novidade eu volto aí e aviso vocês no Telegram ou volto aqui também no YouTube, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like para apoiar, se inscreva no canal, vou deixar o tutorial sobre como operar na PrimesBT e também aqui na Bybit, ambos dando bastante bônus para vocês aproveitarem as promoções, então até um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, 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 tchau.